Música Boa noite galera, estamos aqui a bordo do Gol, de R$ 3.000, dessa vez pegando uma estradinha, 60km da estrada. Bom, eu queria dar uma atualizada aí pra vocês sobre o projeto, o que já foi feito. O que vai ser feito. Como eu tinha falado ali anteriormente no primeiro vídeo, a luz do óleo estava acendendo. E por sorte, bem como eu estava pensando, o problema era somente o bulbo do óleo. Vocês podem ver aí, a luz do óleo não está ligada no painel. Não tem luz do óleo ligada, eu só troquei o bulbo com o óleo, que era o problema. Foi também trocado um espelho, aqui não vai dar pra ver que está de noite, tá? Foi trocado o espelho de ilusão, ele estava quebrado. Bom, amanhã a gente vai estar trocando o para-brisa dele. Então é isso. Pegando uma estradinha aqui, 60km da estrada, do Gol de R$ 13.000. Se lhe descanse de vídeo, 16km de rua. Se lhe descanse de vídeo, 16km de rua, 16km de rua. Se lhe descanse do sol e o outro ia até chegar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma